Exclusivo, Roberto Cabrini investiga os tentáculos do grupo terrorista Estado Islâmico no Brasil. O jornalista fica frente a frente com o primeiro brasileiro condenado por integrar a organização responsável por uma série de atentados. Vídeos e conversas revelam como esse jovem de 21 anos planejava ataques e pretendia chegar ao Oriente Médio para se juntar aos soldados do Estado Islâmico. Essa é a grande reportagem de hoje. Diário de um Jovem Terrorista Estado Islâmico Organização Terrorista Fundamentalista Islâmica Responsável por ataques brutais em todo o mundo. Objetivo Estabelecer um califado global Baseado na interpretação radical da lei islâmica A Sharia Suas ações envolvem atentados E execuções inimigos E por vezes decapitações Usadas como propaganda O arame farpado e as torres compõem o cenário. Estamos na Penitenciária de Três Corações, no interior de Minas Gerais. Aqui está preso o brasileiro de 20 anos, Fábio Samuel da Costa Oliveira, que para o Estado Islâmico é conhecido como Mahmoud El Barassili. Condenado a sete anos por integrar uma organização terrorista e por alistiar menores pela primeira vez e sem retoques, ele contou sua história. O primeiro brasileiro condenado por integrar uma organização terrorista chama atenção pelas condições físicas. Magreza extrema Nos corredores de uma prisão no interior do país, ele caminha algemado e escoltado por um agente penitenciário. Do outro lado do corredor, estou à espera dele. Ao chegar, ele olha fixamente nos olhos de quem vai questioná-lo. Agora não tem mais volta. Aí está ele sentado diante de mim. Você já tem orgulho de ser chamado de Mahmoud? Sinceramente, não. Fábio, como é que você aprendeu a fabricar explosivos caseiros? Através de um manual chamado Manual do Terrorista. Como é que você aprendeu a manejar facas? Onde eu trabalhava, eu trabalhava no uso de uma sangria de abate. Eu estou diante de um terrorista? Do alto da Serra Armantiqueira, a vista de uma cidade. Para contar a história do primeiro brasileiro condenado por integrar a organização terrorista sunita insurgente do Estado Islâmico, é preciso vir até aqui. Estamos em Barbacena, região central de Minas Gerais. 125 mil habitantes. Fábio Samuel da Costa Oliveira nasce aqui, em 25 de setembro de 2003. A cidade onde Fábio nasceu e cresceu é conhecida por suas marcas, por seus símbolos, como uma das bases da Inconfidência Mineira. Barbacena também é conhecida como Cidade das Rosas, pela grande produção dessa flor. E ainda como a Cidade dos Loucos. Uma referência a um passado traumático. Que até hoje a cidade procura compreender. O mais conhecido manicômio, o Colônia, aberto em 1903. Décadas depois, virou palco da morte de 60 mil pessoas. Consideradas indesejadas. Percorremos os lugares por onde Fábio Samuel passou, até se radicalizar. Dentro dos tentáculos internacionais do Estado Islâmico. Aqui encontramos quem melhor conhece a história dele. Um bairro de classe média, onde Fábio Samuel viveu os últimos seis anos de sua vida. Dos 14 aos 20 anos, até ser preso. Ele vivia ali, com a avó do Anaíde. Muito obrigado por me receber. Prazer. A senhora trabalha como zeladora de um prédio? Sim, trabalho. Como vai, senhora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem? Como é que a senhora vê esse destino do seu neto? Injusto. Por que injusto? Porque não é tudo aquilo que eles falaram dele. Podemos entrar? Com certeza. Onde o Fábio dormia? Nessa cama aqui, ó. É o único quarto da residência? Isso. E ele dormia aqui com a senhora? Isso. Isso aqui são coisas dele, aqui ó. Foto, algumas roupas que ficou. Sempre um menino alegre. E quando ele chegou na adolescência, ele já foi mudando, porque ele saiu da casa da mãe, né? Nós tudo morava juntos. Fábio passou a morar com a avó materna por não se relacionar bem com seu padrasto. O homem que se casou com sua mãe após a morte de seu pai. É verdade que seu pai se suicidou? Sim, ele cometeu suicídio e no início eu não entendia. Eu não entendia por que as outras crianças andavam nas ruas e elas eram buscadas na escola por um pai e uma mãe, enquanto eu só tinha minha mãe e a minha avó. O melhor dizendo, todas as crianças tinham um pai e eu não. Maurício, o pai de Fábio, se suicidou com apenas 18 anos. Fábio Samuel nem tinha completado um ano. Você é um jovem revoltado? Eu diria que não, mas um jovem triste. Esta é a escola municipal de Barbacena, onde Fábio Samuel estudou até a quinta série. Segundo os registros, embora tímido, era considerado um bom aluno. Vêm também desta época os primeiros relatos de suas dificuldades de convivência com colegas da mesma idade. Em Barbacena, me encontro com a diretora da escola onde Fábio Samuel estudou até a quinta série. O que mais chamava atenção no comportamento dele nessa época? Ele sempre foi uma criança introvertida, mas isso não é uma característica que possa colocar na conta dele alguma coisa que vá prejudicá-lo. A conversa com a professora Zayne Curse é repleta de emoção e de reflexões. E qual a sua reação ao saber que esse aluno, que a senhora conheceu bem, se tornou um terrorista? Talvez esse menino tenha sido abraçado por uma... A organização queria para ele servir de coisas ruins, mas ele naquele momento se sentiu acolhido. E aí ele se entregou. De educação católica, ele chegou quase a ser coroinha. Por que uma mudança tão radical iria acontecer? Mas como alguém que chegou quase a ser coroinha da sua própria igreja, da sua paróquia, se radicalizou? Se converteu ao islamismo e ao islamismo radical? Eu sempre fui um católico muito ferrenho. Então eu estudava a respeito do catolicismo. Em determinado momento eu conheci o Alcorão pela internet. Achei interessante e comecei a estudar mais profundamente a respeito. Foi assim que eu me tornei muçulmano. Mas, Fábio, nós vivemos em um país de liberdade religiosa. Você pode professar a fé que você desejar. A Constituição prevê isso. Mas milhões de pessoas que se convertem ao islamismo não se transformam em terroristas. Não se transformam em pessoas radicalizadas como você se transformou, como você se converteu. Por quê? Na escola, por ser de certo modo diferente, eu me destacava nos estudos. E os demais alunos, alguns deles, implicavam comigo. Também pela baixa estatura, pela quietude, implicavam comigo. Eu sofria bullying e sofri durante muito tempo o bullying. Inclusive, eu não me recordo um ano em todo o meu período escolar no qual eu não tenha enfrentado este problema. A senhora chegou a ficar seriamente preocupada com essa mudança? Sim. Nossa, quantas vezes eu chorei. Por quê? Quantas vezes. Porque eu ficava com muita dó dele, sabe? O que a senhora observava que a senhora ficava tão preocupada? Ele sofria muito bullying. Ele se batia nele na rua. Isso moldou o que você se tornaria? Foi um fator de peso para que eu me isolasse ainda mais. Mas, sendo antissocial e tendo contato na internet durante muito, muito tempo, facilita conhecer pessoas de todos os lugares e de todos os meios. Na internet, inclusive, foi onde aconteceu tudo. Um vídeo de oito minutos. É a maior prova da impressionante transformação pela qual Fábio Samuel passou. O vídeo foi encaminhado pelo FBI à Polícia Federal Brasileira em novembro de 2022. Trata-se de uma declaração de lealdade de Fábio ao Estado Islâmico. Um documento essencial para sua admissão à organização terrorista. Ele responde a perguntas de seu recrutador internacional. O que é a alcunha? Minha alcunha é Mahmoud Al-Barrasile. Eu sou do Brasil. Você tem feito algum treinamento? Sim. Treinamento físico, combate homem a homem e treinos com faca. O que você sabe fazer que possa ser útil ao Estado Islâmico? Eu trabalhei como açougueiro. Posso abater animais, fazer atentados, realizar ataques e combates homem a homem. Você sabe do que se trata essa imagem? Sim, sou eu. Eles pediram que eu gravasse e mandasse para eles. Para que eles pudessem autenticar, que eu não era um infiltrado ou algo do tipo. Mas você, nesta gravação, garante estar totalmente preparado para ser integrante do Estado Islâmico. De fato. Você disse que é o seu desejo. E você disse que você já vive esta, entre aspas, fé. Eu disse isso. Isso é verdade. Esse diálogo seu, nesses oito minutos, chama muita atenção, né, Fábio? Essa aqui é uma transcrição. Isso é um documento oficial. Lê para mim, por favor. Irmãos dos países como o Brasil, o Cabo Verde, Angola, Moçambique. Eu tenho visto muitos irmãos apoiadores. E quero ser um representador deles. Na verdade, libertar. Por que você se apresentou com alguém que estava disposto a recrutar outros jovens? Porque eu poderia ganhar atenção em dois Estados Unidos desse jeito. Aparentou ser uma oportunidade de ouro. Eu não gostaria de perdê-la. Questionamentos inevitáveis. Em que momento você se radicalizou? Em que momento você passou a considerar aceitável destruir outras vidas? Perseguir pessoas que não pensassem como o Estado Islâmico pensa? No momento em que as pessoas que eu conheci diziam que aquilo estava no Alcorão e aquilo estava na Sunna. O Alcorão não prega a morte de adversários? Definitivamente, não. Mas você pregava. O Estado Islâmico prega. De fato. Foi um erro que eu cometi. Isso significa estar exposto a quê em nome dessa causa? A tudo. Defina tudo. Sem meias palavras, o que é a tudo? Ataques. Assassinatos. Execuções. Execuções. Mas chama a atenção o fato de você é uma pessoa que teve uma boa educação. De fato. Você fala idiomas? Sim. Você conversa sobre geopolítica? Sim. E como alguém pode ter sido tão radicalizado dessa forma? Ter sofrido uma lavagem cerebral nessa extensão? Durante todo esse período, eu só conversava com essas pessoas. Afinal, eu estava hiper focado em aprender tudo acerca da religião. Que parte da religião diz que você tem que aprender a fabricar explosivos caseiros? É o que eles diziam. Que parte da religião diz que você tem que aprender a assassinar com faca? Eles emitiam fatauá, emissões jurídicas, dizendo que deveríamos matar policiais nos governos que não fossem muçulmanos e coisas do tipo. Dona Naide faz uma busca em suas memórias. Ela se esforça para identificar conversas e revelações importantes de seu neto. São momentos que hoje ela enxerga como sinais de sua radicalização. Ele ficava aqui, ó, sentado. Punha o notebook. Cobria com a coberta e ficava debaixo da coberta, conversando. O que a senhora imaginava que estava acontecendo? Eu ficava com medo de se infiltrar, né? De seus pertences, sobraram fotos que contam sua trajetória, poucas roupas e uma espada de samurai, semelhante à usada por setores do Estado Islâmico em vídeos e decapitações. Março de 2023. A Polícia Federal Brasileira começa a rastrear as conversas entre Fábio e o Estado Islâmico. O que acaba levando à sua prisão no aeroporto de Guarulhos. Como é que você planejou fazer essa viagem? Passei algumas semanas buscando, em diversas empresas aéreas, passagens para a Turquia. Eu planejava viajar não para o Oriente Médio, mas para o Norte da África, onde o Estado Islâmico estava detendo uma quantidade de território maior. Eles estavam avançando militarmente. Me disseram que ir para o Oriente Médio seria mais fácil do que ir para o Norte da África. E foi assim que eu tomei a decisão. E você só tinha uma passagem de ida? Verdade. Ou seja, você não pretendia voltar? Não pretendia voltar. Se você não tivesse sido preso pela polícia ao tentar embarcar para a Turquia, quantas pessoas você acredita que teria assassinado agora, nesse momento? Eu não sei. Você estava pronto para isso? Estava, de fato. No entanto, eu acredito que eu já estaria, inclusive, morto, caso eu tivesse conseguido viajar. Teria valido a pena? Definitivamente não. Na cadeia, mesmo preso, eu acredito que eu estou vivendo mais do que eu teria vivido, caso eu tivesse conseguido viajar. Nesse trecho, existem orientações sobre como o Fábio deveria responder se fosse questionado pela imigração saindo do Brasil ou chegando na Turquia. Você pode dizer que é brasileiro, muçulmano e quer visitar as mesquitas na Turquia. Vão me encontrar com o irmão antes da área de imigração? O recrutador responde, Quando você sair do avião em Istambul, ande em direção à imigração e vão te encontrar. Você sabe que seus irmãos têm trabalhos e nós estamos em todos os lugares. Você entende? Eu não quero dizer muito aqui. Isso é uma infiltração muito grande. Porque teria que ter a conivência de autoridades, ou de quem fica no aeroporto, na imigração. Isso foi falado a você. E antes de você passar pela imigração? Foi falado que antes que eu passasse pelo setor de imigração, já teria alguém me esperando. Que ia perguntar se eu era tal pessoa, se eu era o Fábio Samuel, e que ia me levar até outro lugar. Fábio, como é que você aprendeu a fabricar explosivos caseiros? Através de um manual chamado Manual do Terrorista. Como é que você aprendeu a manejar facas? Onde eu trabalhava? Trabalhava no uso de uma sangria de abate. Então, o contato com faca era diário. Ou seja, você já embarcou, ou estava tentando embarcar, com uma série de conhecimentos? Era necessário que eu chamasse a atenção deles. Afinal, eles não iam querer apenas mais um estudante lá. Eu estou diante de um terrorista? Não. Você foi um terrorista? De fato, eu fui um terrorista. Eu fui. Naquele instante, o assassinato te daria prazer? Orgulho? Eu acreditava simplesmente que eu estava fazendo o que era certo. De terrorista recrutado, ele passa a ser recrutador. Em uma das conversas interceptadas, o contato de Fábio Samuel no Estado Islâmico o parabeniza pelo desempenho no trabalho de atrair jovens à organização terrorista. O recrutador diz... O que você está fazendo, ensinando e despertando os corações e mentes de homens jovens é inestimável. Que Allah aceite o seu jihad e reserve o seu lugar nas fileiras mais altas do paraíso. Quantos jovens você aliciou para o Estado Islâmico? Eu conversava com três jovens. Você fala para os jovens que você aliciou que se algo acontecesse contigo, eles deveriam promover uma guerra santa. Que guerra santa é essa, Fábio? Ou Mahmoud? De fato, eu recomendei que eles fossem para os mesmos lugares que eu. Ou pelo menos para outras províncias que fossem nos Estados Unidos. Para fazer o que, exatamente? Viver religiosamente. Isso significa também matar em nome do Estado Islâmico? De fato. Foi um erro que eu cometi. Identificado pela sigla ISIS, o Estado Islâmico nasceu do caos às guerras no Iraque e na Síria. Onde chegou a controlar muitas áreas. Mesmo tendo sua estrutura diminuída drasticamente, o Estado Islâmico ainda representa uma ameaça a quem descodre sua visão distorcida do Alcorão. Em junho de 2022, a Polícia Federal intercepta conversas suas nas redes sociais. Nessas conversas é que aparece um planejamento de uma explosão, de uma destruição da Igreja de Barbacena. O que você tem a dizer sobre isso? Eu li isso na minha denúncia, eu li isso na minha sentença. E as investigações não conseguiam encontrar nada a respeito disso. Mas foi isso que levou os agentes da Polícia Federal a irem até a sua casa, a prenderem o seu celular, o seu notebook. E durante uma conversa que foi feita por esses agentes, você admitiu a sua proximidade com a causa jihadista. Isto é verdade. Este é o advogado, o Gregório Andrade, que decidiu defender Fábio Samuel mesmo sem receber remuneração. Ele quer uma revisão criminal do caso. E reivindica também que Fábio seja submetido a uma perícia médica para detectar seu estado mental. O senhor acredita que ele tenha uma condição mental? Eu acredito na vulnerabilidade do Samuel. Na vulnerabilidade contra a pessoa mesmo, patológica, sabe? E se ele realmente tinha isso reduzido, ele se tornou preso fácil, inclusive para ser cooptado. Nós estamos falando de uma pessoa que possivelmente é uma pessoa que tem um aspecto autista. é nisso que eu estou me pautando. Quem era esse cara aqui? Era eu, né? Quando você se olha no espelho hoje, o que você enxerga? Alguém que... que tem potencial para fazer o inverso de tudo aquilo que nessa época eu aprendia a fazer. Hoje você pensa o quê? Quero me tornar médico, quero salvar pessoas, não matá-las, não explodi-las ou algo do tipo. Como é que você volta a sua cena nesse momento, Fábio? Esperançoso. De quê? De que algo possa mudar. Talvez as pessoas não me enxerguem mais como quem estão dizendo que eu sou. O que eu mais quero nesse momento é isso. Mostrar que eu não sou um terrorista. Que eu não sou um assassino potencial. Ele volta à sua cela. Preso, condenado, isolado. O Mahmoud Al-Bharassiri do Estado Islâmico. Esse é o diário de um jovem terrorista. O que temos a aprender com ele? E você já sabe, o Câmara Record com Roberto Cabrini é logo depois de A Fazenda 16. e do 177. Seja bem-vindo quem já tenha mas surgeons, onde nós se jalei o empresários Veja o twistê do portalink Queensland 00186. Obrigado.